Estrelas, planetas, bilhões e bilhões de galáxias. Mas onde é que está todo mundo? Há pouco tempo a NASA divulgou ter encontrado sete planetas muito parecidos com a Terra. Há mais ou menos 40 anos-luz daqui, e que especialmente tem a capacidade de abrigar vida. O mais interessante sobre o papo é que está reacendendo o debate sobre a possibilidade de vida fora da Terra. O sistema que foi nomeado de TRAPPIST-1 por conta do telescópio que o descobriu, ao mesmo tempo que tem o maior número de planetas descobertos até agora, tem também o maior número de mundos com capacidade de haver água na sua superfície. É claro, as distâncias orbitais fazem com que a existência de água e, portanto, a possibilidade de vida em cada um desses planetas seja diferente. No entanto, os planetas TRAPPIST-1, E, F e G, que vai do B ao H, orbitam na zona habitável do planeta e poderão conter oceanos de água em sua superfície. Embora o nosso Sol seja também uma estrela anã, trata-se de uma estrela anã amarela, cuja massa e temperatura são bem maiores do que esta estrela, a anã vermelha TRAPPIST-1, que tem apenas 8% da massa solar e, portanto, é apenas um pouco maior do que Júpiter. Para a Yara Laís Souza, do canal aqui no YouTube Ciência em Pauta, é questão de tempo até a gente poder responder a pergunta sobre se estamos sozinhos no universo. Pois todos os estudos, para além da mera detecção de corpos celestes, que foi o que ocorreu até então, virão apenas a partir de 2020, quando o telescópio James Webb for lançado. O maior telescópio espacial já construído que permitirá o estudo da atmosfera desses planetas. Porque ter só água não basta para ter vida. Diante dos fatos surge a questão, quais seriam os desdobramentos filosóficos caso a gente descubra vida nesses planetas? Aliás, e se forem vidas inteligentes tal como a gente? O astrofísico Takahiro Sumi comentou que pode haver até 400 bilhões desses planetas só na Via Láctea. Aliás, o consenso geral sobre o assunto é que existem cerca de 100 planetas habitáveis para cada grão de areia no nosso mundo, a Terra. A julgar que 25 anos atrás apenas 9 planetas eram conhecidos, do nosso sistema solar, óbvio. E que hoje temos descobertas na casa dos milhares graças à sonda Kepler, o fato de podermos apontar quais desses planetas podem abrigar a nossa vida é um passo rumo ao futuro. Se a possibilidade de vida como a nossa se confirmar em algum desses planetas, não seria essa uma revolução ainda maior do que a retirada da Terra do centro do universo? Breve história da astronomia Como a história dá conta, a observação do movimento dos astros é muito antiga. Diversos povos, como os babilônios, se interessavam pelo assunto há cerca de 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. A primeira revolução sobre o assunto se dá entre os gregos, que pela primeira vez explicam racionalmente o movimento dos astros e procuram entender a natureza do cosmo, diminuindo assim a relevância dos aspectos astrológicos. É sempre bom lembrar que a astronomia não é astrologia. Talvez faça um vídeo sobre o assunto. O que aconteceu foi que, ainda na Grécia, surgiu a tendência de entender a Terra como centro do universo, chamado geocentrismo, defendido inicialmente pelo Eudoxo, um dos discípulos do Platão, e depois confirmado pelo Aristóteles. Daí o Cláudio Ptolomeu entra na jogada e de repente temos instaurado o aristotelismo ptolomaico por toda a antiguidade e até a Idade Média. A visão astronômica que tratava a humanidade como especial a ponto de considerar o seu habitat, o planeta Terra, como sendo o centro do universo, passou a ser contestada pelo Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, o Johannes Kepler, que propuseram um sistema heliocêntrico, com o Sol no meio e a Terra orbitando. E bem, como vocês sabem, o período medieval foi tomado pela junção entre a Igreja e o Estado. E pode-se dizer, eu acredito, que a lei do homem era a lei de Deus. E justamente por isso, não tardou até que o sistema heliocêntrico fosse considerado heresia. A caça às bruxas queimou na fogueira o Giordano Bruno, por ter proclamado essa crença na existência de vários sóis, cada qual com várias terras. Outra vítima da Inquisição foi o próprio Galileu, que mesmo tendo renegado suas ideias para poder evitar a fogueira, acabou sendo confinado em prisão domiciliar, passando o resto de sua vida preso. Copérnico, também com medo, só ao fim de sua vida publicou a sua teoria, que permitiu tanto a Kepler quanto a Newton revolucionarem a física e a astronomia modernas para poderem permitir a nós a nossa percepção do cosmos como ela é hoje. E foi aí que a ciência deixou de ser uma parte da filosofia para poder seguir o seu próprio caminho. Feita a breve história da astronomia. Mas hoje as revoluções científicas são outras. A gente não mais precisa superar dogmas religiosos para poder revolucionar paradigmas, como diria o Thomas Poon. O fato de que somos bem menores do que o teocentrismo e mesmo o antropocentrismo de Goncler nos coloca em novos desafios tanto científicos quanto tecnológicos e principalmente filosóficos. Pois se estivemos enganados durante 1.500 anos sobre o universo, o quão enganados podemos estar ao crer que, numa vastidão de 100 bilhões de galáxias, apenas um planeta em um sistema solar de uma única galáxia possa conter vida como a sua, a minha e de todas as pessoas que conhecemos. E é aqui que a pergunta que iniciou este vídeo retorno. Mas onde é que está todo mundo? Foi com essa pergunta que o físico italiano Enrico Fermi tratou da inexistência de contato entre nós e outras civilizações, assumindo assim a possibilidade de existirem inúmeras outras civilizações tão inteligentes quanto a nossa ou até mais inteligentes. Afinal, se existem tantos e tantos planetas habitáveis, por que até agora nós ainda não conseguimos entrar em contato com vida fora da Terra? E é este o famoso paradoxo de Fermi. Será que a gente está sozinho mesmo? Tipo, a gente fica perguntando sobre isso aqui e tal. Mas, sei lá, vai que tem um ET lá do outro lado do universo perguntando também se será que ele está sozinho. Seria irônico. Nossa galáxia com 13 bilhões de anos tem tempo suficiente para ser explorada e colonizada por aliens. Como é possível então que nada aponte de fato que a gente não está sozinho no universo? O famoso astrônomo Carl Sagan pergunta O que é mais assustador? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos ou a ideia de que em todo esse imenso universo nós estamos sozinhos? Para o astrônomo Michael Hart, a vida fora da Terra deve ser inexistente. Mas será isso mesmo? Segundo algumas estimativas, esse processo todo de colonização e descobrimento levaria cerca de 1 bilhão de anos ou menos. Segundo a sonda de Von Neumann, que seria uma máquina capaz de se auto-replicar para colonizar mais e mais planetas, a estimativa seria de 100 milhões de anos e não 1 bilhão. Mas é bom notar que em escala galáctica isso é muito pouco tempo, uma vez que a própria Terra tem 4.6 bilhões de anos e a própria Via Láctea tem mais do dobro disso. Em outras palavras, com tanta chance da vida emergir de todos os lados, claramente a gente já deveria ter encontrado alguém. Conforme pesquisadores da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, a chance de nenhum outro lugar no universo ter desenvolvido vida inteligente como a nossa é mínima, cerca de 1 em 10 bilhões de trilhões. Em outras palavras, mesmo que a chance de um planeta qualquer desenvolver vida inteligente seja de 1 em 1 trilhão, temos ainda de concordar que deve ter existido pelo menos 10 bilhões de outras civilizações espalhadas pelo cosmos durante toda a sua história. E eu nem consigo imaginar quantos ETs teria isso se cada um desses planetas tivesse 7 bilhões de pessoas como tem a Terra. É ET pa... Mas diversas outras questões e suposições se colocam nesse assunto e eu não quero encerrar esse debate aqui nesse vídeo. E é por isso mesmo que nesse domingo, às 21 horas, eu estarei participando junto com alguns amigos do podcast Fundação para bater um papo sobre o sistema Trapped to One e o Paradoxo de Fermi e suas diversas possibilidades. É certo, tem várias. Deixei aí o link na descrição caso você queira participar também do podcast como um ouvinte e os comentários estarão abertos para a gente poder bater um papo legal ao vivo e agora. Agora, se você estiver vendo esse vídeo em 2051 e os alienígenas do passado já tiverem voltado, colonizado a Terra, bem, você ainda deve assistir o podcast Fundação porque... porque sim. Então é isso pessoal, esse vídeo foi improvisado, mas acho que tá bom para quem não posta semanas, né, convenhamos. E se não tiver, dá um desconto, vai. Se você gostou desse vídeo, então aperta aquela curtida, manda aquele comentário e compartilha para dar aquela força. Agora, se você não gostou, bem, faça o mesmo porque... porque sim. Ah, e também não esqueça de apertar o sininho aqui embaixo no canal para poder, né, ficar por dentro das novidades que eu vou postando aos poucos, sabe como é que é. E se você ainda não é um inscrito e tá vendo esse vídeo, por favor, se inscreva, vai dar muita ajuda aqui para a gente poder, né, voltar de fazer mais vídeos, essas coisas, sabe como é que é. Os links estão todos aí na descrição, tanto do podcast Fundação, que vou participar agora nesse domingo, reforçando, participo, quanto de tudo que eu falei aqui. Enfim, então é isso aí, são... são o quê? Oito e meia da manhã de sexta-feira, eu estou desde ontem bolando esse roteiro e gravando e daqui a pouco agora eu vou começar a editar, preciso de um café. Enfim, mais do que colonizar o outro planeta, eu acho que eu quero dormir. A vida é que segue. Fica então meu abraço no cérebro, eu sou o Alisson Augusto e até o próximo episódio.